Olá, crianças! Tudo bem? Nossa aula hoje é de português e nós vamos fazer o módulo 3, tá? Nós estamos relembrando hoje a letrinha V de vaca. O V cursivo, maiúsculo e minúsculo, e o V de imprensa, maiúsculo e minúsculo. Vamos relembrar aqui a família silábica. Primeiro o maiúsculo. Vá, vé, vi, vó, vú. Não temos vó no maiúsculo. Vamos para o minúsculo agora. Vá, vé, vi, vó, vú, vó. E aqui o de imprensa, maiúsculo e o minúsculo, tá bom? Vamos ver aqui agora algumas palavrinhas com a família silábica da letrinha V. Então, ó, vassoura, ó, vá, vela, vé, violão, vi, vó, vó, ó, tem vó duas vezes, e vulcão, vú, né? Agora no nosso livro, tá falando assim no número 1, ó. Você sabe o que são valores? Veja o cartaz a seguir. Nós vamos ler esse cartaz e depois responder as questões em relação a referente a esse cartaz, tá bom? No número 2, tá pedindo para desembaralhar as letras para descobrir o nome das imagens. Então, ó, já tem aqui. A imagem já tá dando uma dica. Então, ó, o que será isso aqui? É um vulcão. Então, vú, começa com v, u, depois u, l, cão, c, a, com tio, e o ó depois. Então, vamos escrever aqui, ó, vulcão. Vamos fazer o outro, tá? Esse exercício tá no módulo 3, página 22. Nessa atividade aqui, ó, leia as palavras a seguir. Aqui tem algumas palavrinhas. E agora, você vai escrever no quadro abaixo as palavras que tem duas sílabas, vai escrever nessa linha. Aqui tem três sílabas nessa linha e quatro sílabas nessa linha, tá bom? No número 2 aqui, escreva o nome de cada imagem a seguir. Depois, registra a quantidade de sílabas de cada uma delas. Então, uva, quantas sílabas, né? Então, vamos escrever aqui, ó, u, vá, duas sílabas. Então, vamos escrever a palavra uva aqui e colocar a quantidade de sílabas. Esse exercício tá no módulo 3, na página 23, tá? Vamos fazer os outros também, ó, sorvete, televisão, tá? Aqui, nessa página 28, é uma produção de texto, tá? Então, nós vamos ler o poema A Casa. Ó, o poema A Casa fala sobre a amizade entre dois personagens diferentes, mas sempre muito unidos. Então, nós vamos ter que ler esse poema aqui pra entender, né, o que nós vamos fazer nessa produção de texto, tá? Nessa leitura. Agora, aqui, nós vamos responder referente lá à leitura que nós lemos, tá? De qual parte do poema você mais gostou, comente com seus colegas. Nós vamos ter que ler lá o poema pra poder responder aqui, oralmente, tá? Aqui, ó, interpretação escrita. Contorne as imagens que representam quem são os dois grandes amigos do poema A Casa. Então, aqui, nós vamos contornar quem representa lá, tá? Mas, depois que nós lermos o poema, que nós vamos saber. Número 4. É, observe as imagens a seguir, marque com um X. Observe as imagens a seguir e marque com um X no quadradinho ao qual a imagem se parece com a forma do poema que você leu. Então, nós vamos observar aqui e vamos marcar com um X qual que parece com o poema lá que nós lemos, tá? Que nós vamos ler durante a aula. No 5, decifre o enigma a seguir e descubra o nome que se dá a cada linha do poema. Então, ó, a gente vai ter, ó, vela menos o lá, né? Então, o vé, então a gente vai completar aqui, ó, uma letrinha em cada quadradinho. Vé, vé, é. Aí, aqui, ó, rato menos o átomo. É o R, né? E termina de descobrir esse enigma aí, tá bom? 5. Escreva a primeira letra do poema de cada um dos desenhos e descubra o nome que se dá ao conjunto de versos. Então, aqui a gente vai colocar a primeira letra de cada imagem, né? De cada desenho. E aí a gente vai descobrir qual é o nome que se dá a cada conjunto de versos, tá? Vamos estudar, fazer o módulo 3, letra V, página 21 até 23, leitura, página 28 até 31 e o livro de caligrafia da letra V, páginas 48 e 49, tá? Beijo, tchau! Vá, vé, ví, vô, 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 vá, vé, ví, vô, vô, vá de vaca, vá de vacina, vá de vaca tomando a vacina. Vá, vé, ví, vô, 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 v Vou de vovô, vou de votar Vou de vovô, indo votar Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vú de vulcão, vú de vuvuzela Vú de vuvuzela ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vá de vaca, vá de vacina Vá de vaca tomando a vacina Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vê de vespa, vê de vestido Vê de vespa pousando no vestido Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vi de vitrola, vi de violão Vi de vitrola junto com violão Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vô de vovô, vô de votar Vô de vovô, indo votar Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vú de vulcão, vú de vuvuzela Vú de vuvuzela ao lado do vulcão Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu Vá, vé, vi, vô, vu